Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do YouTube da Omotos. Hoje a gente vai trazer uma curiosidade para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre esses carros que são um pouco mais antigos e a compatibilização deles com o nosso throttle up. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, deem o like aqui no vídeo que ajuda muito a gente trazer esse conteúdo para vocês e não esqueçam de ligar as notificações para vocês saberem sempre que a gente largar um novo vídeo aqui para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. Em relação a esses modelos que são um pouco mais antigos, a única diferença que existe é na parte da comunicação do nosso equipamento com a central do veículo. Eu vou explicar para vocês as diferenças e também como que vocês podem fazer para saber se o veículo de vocês é compatível ou não com o throttle up. Então pessoal, como vocês sabem, o nosso equipamento precisa se comunicar com a central de injeção do carro para que a gente possa fazer todos os cálculos necessários para o funcionamento do piloto automático e também do limitador de velocidade. Sem contar que a gente tem o dashboard no aplicativo que utiliza também essa comunicação para pegar as leituras dos sensores do motor. Aqui eu estou com o conector OBD que muitos de vocês conhecem. Só que nesse caso a gente está falando do conector OBD K-Line. Qual é a diferença? Por que ele tem esse nome, o nome do K-Line? Porque é o tipo de protocolo utilizado na comunicação desse tipo de veículo. Ele parece exatamente idêntico ao conector normal, mas eu tenho um aqui aberto para mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Percebam que a gente tem todo um hardware aqui na placa, que ele é conectado aos pinos e ele é necessário para fazer a comunicação com esse modelo de veículo, esses veículos que são um pouquinho mais antigos. Lembrando que todos eles devem ter o conector OBD 2, por mais que o protocolo ainda seja o K-Line. Então esse conversor que é ligado aqui no nosso conector OBD, ele é necessário para que o equipamento possa fazer a comunicação com esse tipo de veículo. Atualmente o Trottle Up já tem a comunicação integrada no módulo, mas apenas para a comunicação K, que é a comunicação utilizada nos veículos mais recentes. Quando eu falo de veículos mais recentes, a gente está falando ali de a partir de 2007, 2008 para cima. Alguns veículos, depois desse ano, ainda contam com a comunicação K-Line, então é por isso que a gente tem esse conversor. E veículos abaixo de 2008, a maioria ainda é K-Line. Por isso que a gente usa esse conector aqui, ele é ligado exatamente da mesma maneira que nós ligamos o conector OBD comum. O conector OBD comum não possui esse hardware aqui, ele tem ligação direta com o Trottle Up. E ele é ligado na porta de diagnóstico, a porta do scanner do veículo. No caso dessa desafia aqui que a gente está mostrando para vocês, ela fica aqui logo atrás da alavanca seletora de marchas. Então aqui vocês vão observar que quando a gente girar a ignição do carro, o K-Line, em seguida ele vai detectar a comunicação. Ele aguarda alguns segundos e a comunicação ela vai ser iniciada. Vocês vão perceber aqui pelo LED que ele vai iniciar a comunicação. Ó, está identificando. Agora, essa piscada amarela aqui que vocês estão vendo, ela significa que já ocorreu a comunicação. E daí a partir do nosso cabinho aqui, o cabinho comum que vocês conhecem, ele vai enviar todas as informações para o Trottle Up. E aí tudo vai funcionar normalmente, piloto automático, limitador de velocidade, todas as funções, os modos de condução e tudo que vocês já conhecem desse equipamento. Então galera, agora que a gente já entendeu qual é a diferença entre o K-Line e o nosso conector OBD comum, vocês podem estar se perguntando, pô Matheus, mas e agora, como é que eu sei se o meu carro é K-Line, é K, se já está disponível ou não? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, o primeiro passo é vocês irem lá na nossa loja, nosso site vai estar com o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e a partir dele vocês vão ver se o veículo de vocês já está listado entre os produtos que estão no nosso site. Se ele já estiver lá, não tem problema, sendo o K-Line vocês vão receber o equipamento correto, porque a gente já tem aqui na nossa expedição todo o procedimento de enviar o equipamento correto, caso o carro de vocês seja o K-Line. Se vocês não encontrarem o veículo de vocês ali no nosso site, que está no link aqui na descrição, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato com o nosso suporte técnico, que também vai ter o link aqui do WhatsApp, para que vocês possam mandar uma mensagem, vocês vão informar qual o modelo do veículo de vocês, e a partir disso, o suporte técnico vai entrar em contato, vai passar todas as dicas de como a gente vai fazer para descobrir se o veículo de vocês já é compatível ou não. Caso não seja, a gente tem o programa também de desenvolvimento de novos veículos, que o suporte técnico passa todas as informações quando vocês fizerem essa consulta. Então, pessoal, eu quero agradecer para vocês que acompanharam o nosso vídeo, e aprender um pouquinho mais sobre como funciona o K-Line, a K-Line e as comunicações dos veículos com o TrottoUp. Eu também quero dar um recado muito importante. Aqui, eu e o nosso câmera, nós estamos com distanciamento social, por isso que eu estou sem máscara, o nosso câmera está com máscara, a gente está fazendo isso só para que o áudio possa ficar melhor, e vocês possam entender melhor o que a gente quer passar para vocês. Mas não se preocupem, estamos tomando todos os cuidados, estamos usando o álcool gel e mantendo o distanciamento. Inclusive, a gente está filmando com o zoom para poder manter essa distância entre nós, tá bom? Então, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, já falei antes, mas eu quero reforçar, isso ajuda bastante para que a gente saiba que os conteúdos estão sendo relevantes. E também, não esqueçam de ativar as notificações para que vocês possam acompanhar todos os novos vídeos. As informações relevantes vão estar aqui na descrição. E uma dica legal, por mais que o carro de vocês, seja K-Line ou seja Kahn, a instalação, ela continua a mesma, tá? Então, não se preocupem, os vídeos que vocês já acompanharam aqui no canal sobre instalação, seja Kahn, seja Kahn, vai ser super tranquilo de fazer essa instalação, não vai perder a garantia do veículo e vai funcionar perfeitamente. Valeu, galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho